É o encerramento da festa de Santa Fé, Nossa Senhora da Confeição Encerra com sucesso Muita gente acompanhando aqui diretamente de Santa Fé Por aqui o quadro Hoje dia 8 Aqui o encerramento Encerramento aqui da festa de Santa Fé, Padroeiro de Santa Fé Na cobertura aqui, Rai de Simão na web Nesse momento a comunidade faz uma passeata Com a Santa Aqui na cobertura total, Rai de Simão na web Nesse momento que o padre andou com a Santa Muita gente Festa de Nossa Senhora Nesse momento vai rolando as ruas Hoje dia 8 o encerramento Toda a comunidade Muita gente Comunidade de Santa Fé Todo o estudo de Santa Fé Comunidade Baixo do Marampujá Santo Santo Antônio Festa Na Padroeiro de Santa Fé Dois mil e vinte e três Aqui na cobertura, Rai de Simão na web Bora Encerramento Encerramento da Padroeira Nesse momento a Santa abençoou nas ruas, né? Isso É muita gente Muita gente Vão em várias ruas Festa de Padroeira De Santa Fé Nossa Senhora da Conceição Nesse momento Passa nas ruas Maria passa na frente Abençoando Santa Fé Aí Mostrando aqui o encerramento Aqui é a área de Parquinho das Crianças A gente nesse momento Aqui cobrindo tudo Festa da Padroeira De Santa Fé O site Simão na web Na cobertura Festa da Padroeira De Santa Fé De dois mil e vinte e três Aqui é a barraca Com comidas típicas A igreja Muito frequentada A festa Hoje é o último dia De encerramento E aqui o pessoal Consumindo na barraca De comidas típicas Aqui em Santa Fé Cobertura Raio de Saia de Simão na web Aí gente A igreja O santo acaba de sair daqui E o pessoal Fica algumas pessoas aqui Muita gente Lotada A fé Continua firme e forte Santa Fé Prato de Ceará De Santa Fé Festa da Padroeira Maracujá Maracujá Vamos aqui na igreja Que vocês conhecem a igreja Igreja Nesse momento Muita gente Reflexão Orienta Oração Encerramento Da festa De Padroeira Aqui do Distrito Santa Fé Tradição Todo mês de dezembro Por aqui Muita gente Concentração Reflexão Aqui com Nossa Senhora Da Conceição A fé Trazendo aí Com certeza Aproximando as pessoas Mês de dezembro Aproveitar Desejar em nome da Rádio Simona Web Desejar um feliz Natal Feliz Ano Novo E Agradecer aqui Em nome da comunidade Rádio e Saia De Simona Web Diretamente Santa Fé Será Bom nesse momento Depois de uma volta Em algumas ruas Chegando aqui a Santa Nossa Senhora da Conceição Com toda a sua comitiva O padre Vem aqui orientando Fecha Nossa Senhora da Conceição 2023 Aqui na cobertura Rádio e Saia Simona Web Fazendo com certeza A cobertura Só a volta Nas ruas Em algumas ruas Por aqui o padre Acompanhando Multidão Acompanhando Aqui a Santa Nossa Senhora da Conceição Cobertura Rádio e Saia De Simona Web Distrito de Santa Fé Interior do Ceará E agora a Santa Com certeza Chega Que é a Igreja Nesse momento A chegada da Santa Depois de algumas voltas Em algumas ruas Merda O que é o Mundo O Mundo É a palavra Que é o Mundo Um centro E aí Vamos lá Que é o Mundo E aí Tô Está abençoando a chegada aqui na igreja. A abertura é o raios de sorte, se mandou ele. Por aqui. Ajuda na santa. A abertura é o raios de sorte, se mandou ele. Atenção, 2023, multidão. É isso aí. Qualquer momento a gente volta com uma informação.